Eu acho importante, a gente trabalha com imagens, não só a gente trabalha com imagens, a gente pode colocar uma péssima e legal no que você se sinta bem, acho super importante. Desde sempre? Acho que diz um pouco o que você é, de quem você é, você diz um pouco o que você é na rua. Desde sempre assim? Desde mais menino? Eu acho que sim, a gente trabalha já 10 anos, então desde que eu me lembro eu já tinha essa preocupação de estar bem vestido, de estar à vontade, na própria roupa. Como você se defende no seu estilo assim? Eu sou um cara despojado, eu gosto de estar à vontade. Essa aqui é uma roupa que eu usaria numa festa, com certeza. Essa jaqueta aqui, ela é um tecido que, se vocês olharem, parece couro, mas não é. Então é muito confortável e é linda, essa vai comigo pra cá. Você leva o culto da interpretação das novelas através da Passarela? Não, na Passarela era o Jonathus ali, não tem personagem não. Acho que o bacana é ser o cara ali que você é na vida. Personagem você é só na televisão. E pra você, qual que é o fio de outros que vai dar fios assim? Da conta moda e da... Moda, antes que lá não é... não é... eu sou modelo, né? Então sempre dá um fiozinho na barriga. Mas esse fiozinho na barriga é legal, porque a gente não sente muito no dia a dia, então... Dá uma... dá uma vestívia. Mas eu gosto, eu gosto de ir lá. Mesmo não tendo muita experiência, na hora eu... Vou... boto uma cara lá e vou embora. O Jonathus e a minha ação, eu vou embora. Quando você decidiu a turma, você conseguiu encargar o artístico. Como que foi a turma? Eu tinha 10 anos. A minha turma foi no trabalho, eu tinha 10 anos. Mas eu decidi mesmo. Eu quero ser ator... Eu quero ser ator acho que com 13, uma segunda novela. Tá com trabalho na televisão e nos palcos do teatro. Tem projeto? Tem projeto, mas depois da novela. Pra outubro... Ainda não tem nada certo, mas... Pra o musical. O que que você fez de diferente pra esse personagem na novela? Pro Rafa? O Rafa tem 18 anos, eu tenho 23. Tá prestando... fazendo cursinho pra vestibular, pra começar a faculdade... Na dúvida do que fez? Quem sabe se vai pra turismo? Então acho que a construção maior foi essa. Essa coisa de resgatar o menino. Que é um menino. Que ainda tem... vai ter os dramas dele ainda na frente. Mas que no começo agora ele é um menino normal. Que tá em dúvida da faculdade, em dúvida... Se vai se apaixonar agora pela primeira vez de verdade. Vai conhecer o amor. Então eu tentei resgatar essa coisa. Resgatar, você passa por isso? Se tu falar no resgatar... Tá bom, hein? Chegou em 2,5%. É, pois é. Mas existe isso? Alguém tem 2,5% de gordura? Eu cheguei em 2,5%. Eu fui na intenção de dar uma... De dar uma secada. Porque eu imaginei mais magrinho... Mais magrinho vai imprimir mais novo, né? Aí agora eu vou dar um equilíbrio. Tô com muito barrigo. É... E a professora que a gente tá aqui na capital política do país. Você acha que a moda ela consegue exercer? Consegue ser um palanque de política? Eu acho. Eu acho que é fundamental. Não temos a relação entre o início, o que era do mundo. É super elegante. E... Acho que a moda diz tudo. Diz quem você é. Diz quem você é. Diz quem você é. Em qualquer lugar. Tá em política, em TV, em jornalismo... Aonde não foi. Qual foi o evento que você acha? Muito bom. Um grande evento. Não sabia que era tão grande. Todo ano não foi. A minha companhia. E a gente fiquei com uns 3 looks. Você veio brasileiro? É, sim. E esse é esse. É, sim. É, dêem para quem tá começando. Tá começando... Qual? Determinação e... Never give up. Never give up. Obrigada. Você já definiu o nome do seu bebê? Tá todo mundo curioso. Não. Pergunta pessoal. Não pode. Ok. Obrigada, obrigada. 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 Obrigada.